O segundo torneio da Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal realizou-se no Belas Clube de Campo. Ao mesmo tempo da prova, realizou-se uma clínica onde alguns experimentaram pela primeira vez o golfe e outros puderam aprender um pouco mais. Um momento onde houve... Imensa qualidade. Temos aqui futuros potenciais jogadores de golfe, que alguns já não eram a primeira vez, outros estavam a começar, mas acho que a qualidade foi a primeira coisa que apareceu aqui nesta clínica. O torneio Quality First contou este ano com um formato inovador. Ao lado dos amadores convidados, jogaram os profissionais da PGA de Portugal. Ter profissionais no torneio torna o torneio mais atrativo ainda. É mais interessante quando se está numa equipa e se tem num jogador profissional. Portanto, é um desafio. No fundo, foi esta um bocado a ideia de ir para além do que fizemos a última vez e estar mais um desafio. O PGA Portugal Quality First Pro-Am foi assim um torneio diferente onde os convidados de todos os patrocinadores puderam viver uma nova experiência. Juntarmos a Caramdash, a DRC, a Hilti, a Kelly Services e a Surique Seguros. E, portanto, para eles, é uma plataforma. Eles utilizam hoje, fazem o melhor branding possível. O torneio contou com o apoio da PGA Portugal, que conseguiu reunir em Belas os melhores profissionais e futuros profissionais de Portugal. A PGA tem apoiado cada vez mais. Eu acho que a PGA tem feito um trabalho muito bom. Está saindo realmente uma leva de jogadores novos, amadores, que vão virar profissionais ainda este ano, de alto gabarito. Eu acho que a PGA tem realmente desenvolvido bastante o golfe em Portugal. Nós somos patrocinadores deste evento da Câmara Suíça, desde o primeiro ano. E achamos que tem um retorno bestial. Conseguimos estar junto das pessoas que jogam golfe, de outras pessoas que querem começar a jogar golfe. Por isso, tem um retorno uma vez mais formidável. Entre os profissionais estiveram presentes os campeões masculino e feminino de 2015, Tiago Cruz e Susana Mendes Ribeiro. Eu acho que foi uma experiência unica para todos os jogadores não-profissionais. É sempre bom aprender algo. E aqueles que jogaram aqui como profissionais nos mostram o que é o golfe real. Eu tive uma aula muito especial hoje, mais do que jogar. Tive a sorte, calhar, com o campeão nacional, com o Tiago. E foi uma aprendizagem incrível. Ela é uma pessoa extraordinária. Teve muita paciência ali durante o jogo. Por isso, foi maravilhoso. Jogado em equipas de três amadores e um profissional, acabou por ganhar a formação de José Dias, que ajudou a equipa ao longo do jogo, mas essencialmente. Ajuda nos gringos. É muito importante dar as linhas nos gringos. Portanto, dar o peso dos gringos, mais ou menos. Ser rápido, ser excelente. Portanto, se é curva à esquerda ou à direita, portanto, normalmente é o mais importante. É nos gringos é que se ganha o jogo. O CED foi fazer o que eu sempre faço, que é jogar o golfe com gosto e com entrega. E ouvir quando posso ou quando quero ouvir as dicas do meu professor. E, acima de tudo, passar um bom bocado com os colegas e divertir-me. Foi assim o torneio da Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal. Para o ano de 2016, tudo o que podemos esperar é ainda mais qualidade.